E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um tutorial pra vocês, galera Dessa vez não é um tutorial de iPhone, é um tutorial de Samsung, galera, olha só Não sei se dá pra vocês verem, é porque a tela tá com muito brilho Ele tá agarrado na conta Google, tá vendo, um JSC chinesa Não, JSC não, é um Samsung Galaxy C7000, C7 né, que o pessoal fala É, eu acho que ele é feito só no Japão mesmo, na China Eu tô tentando aqui baixar o software dele original, direto da China Tá demorando um pouquinho pra baixar, mas eu vou estar ensinando vocês a ele a escapar da conta Google Na verdade esse método serve pra qualquer celular Android com 7.0 Porque o 7.0 agora ele tem uma segurança que você não consegue remover Nem pelo talkback, nem por aquele compartilhar mensagem, né Que você via na mensagem, entrava no site, que não tá dando certo E o que você vai ter que fazer, você vai ter que fazer o Downgrade pro 6.0 Então eu vou estar ensinando no C7, mas aí serve pra qualquer outro modelo Serve pro J1, J2, J3, J5 Serve também pro S7, S7 Edge, S6, S6 Edge Serve pra bastante celular, aí eu não sei pro S8 funciona Porque eu não testei ainda, eu testei no S7, no S7 Edge funcionou O que a gente vai fazer? A gente vai baixar a ROM do celular Vamos instalar nela 6.0, porque você tá na 7.0 A gente vai tentar instalar 6.0, fazer o Downgrade E depois realizar o processo normal de se tirar a conta Google através do talkback Através de compartilhar mensagem pelo real term Nos outros programas aí de fazer ligação pelo celular Então eu vou estar ensinando vocês aí, vamos lá galera Então galera, aqui eu achei a software do C7, C7000 né Que é o do chinês, você procura sempre o modelo certinho do seu celular CS7, S7 Edge, procura sempre o modelo certinho e baixa o software Depois que você baixar o software, o que você vai fazer? Pra baixar o software você vai fazer assim, vamos pôr S7 Edge Room Só botar assim, ó, você vai lá e vai baixar a ROM oficial Aí pesquisa 6.0, tem que ser a 6.0 galera A 7.0 você já tá, né, você tem que voltar pra 6.0 Se você já tá na 6.0, então você continua o tutorial aí Segue aí que eu vou estar mostrando mais pra frente Depois você vai baixar o Odin Só pesquisar assim, ó, Odin é Samsung Odin é Samsung Aqui ó, eu vou estar deixando na descrição aqui todos os links aí bonitinho Aqui ó, usou o Odin, é só clicar em algum link aí O link daqui de baixo e botar pra baixar o Odin Depois que vocês fizerem tudo isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá onde vocês baixaram, ó Cadê aqui o meu? Deixa eu ver se esse daqui É essa daqui, o stock ROM dele, a 6.0 O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que extrair Deixa eu só achar aqui os meus Contações celulares Conta C7 Aqui, aqui já tá o Odin Que eu já extraí Então vocês vão ter que extrair a ROM dentro do Odin, ó Ó, dentro do Odin vocês vão extrair essa ROM Vai dar um corte aqui Quando terminar de colar, ó Então, aí depois que terminou de extrair aqui, ó Como vocês podem ver, todos os arquivos Vocês vão pegar o celular Com ele desligado, quer dizer, com ele desligado Você vai ter que fazer o seguinte Apertar aqui o volume pra baixo, ó Volume pra baixo O Home Aqui, ó E o Power Deixa esses três apertados até aparecer essa tela aqui Ele vai aparecer na tela pra confirmar Você aperta pra cima E depois É só encaixar no PC O PC vai reconhecer ele ali, ó Se você não tiver o Drive da Samsung instalado Você instala também O PC reconheceu o celular Vamos ver que seja o PC certinho Você vai abrir o Odin Com o grupo direito Resultar com o administrador Pronto, reconheceu a porta 3 Só o celular O que vocês vão fazer agora? Vocês vão clicar apenas no AP Vou tentar aqui apenas no AP Ó, seleciona AP 700 E vai dar uma travadinha Se é normal, vai demorar um pouquinho Espera ele reconhecer o AP No caso é o sistema, né? É a ROM Ele vai reconhecer E depois a gente vai Estartar ali pra instalar Pronto, galera O Odin já conheceu aqui agora Então vamos startar É normal demorar É normal dar não respondendo É só você esperar que ele vai Ó, já tá carregando a barrinha aqui, ó E a barrinha lá no computador, ó Vamos esperar pra ver se vai dar o erro E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto